São 166 mil famílias pedindo regularização até um módulo fiscal. 41.227 famílias pedindo regularização de um a quatro módulos fiscais. E mais por volta de mil famílias pedindo regularização até seis módulos fiscais. Aquele cidadão que está numa pequena propriedade, que planta macaxeira, que faz farinha, que não consegue fomento porque não tem a titularidade da terra, que não consegue assistência técnica porque não tem a titularidade da terra, que o Estado não vai lá recuperar a vicinal do local onde ele produz porque não tem a titularidade da terra. Agora, nós não podemos fazer de conta que essa gente não existe. Estamos falando aqui também de 160 mil pobres. Quem tem um módulo fiscal no Amazonas tem 100 campos de futebol diário, dos quais só pode usar 20, porque 80 é reserva legal. Desenvolvido porque não tem Quraita como um 1 e 6 anos, que é na partida de uma imóacidade da terra. Esercito para a gente não tem que governar a terra.